O que é que o joelho é no bucho? Ele tá comendo muito alto. O joelho é no bucho, o joelho é no bucho. Sentiu, sentiu o bucho. Sentiu o bucho. Pega umas duas e ele cai. Derruba, derruba! Caiu, caiu, caiu! Haute! 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 Teste! 2to! 3! 1! A BUSH! A BUSH! A BUSH! A BUSH! Guarda a ralça já! Gira o negócio de direita! De direita aqui! Mantenha esse ralça! Só gira! Só gira! Vai pro grano! Toca de cinquice! Festa, tudo bem. Além disso! Nome eventually! Festa de caches! Faz友 vida Ei! Teste, senhor! O que você quer? Obrigado.